Atores em greve acusam Hollywood de querer criar réplicas deles utilizando inteligência artificial. Greve, iniciada na quinta, dia 13 ainda, se une a protestos de roteiristas que também acusam estúdios de buscar substituí-los por inteligência artificial. Só que a ficha das pessoas ainda não caiu, gente. O mundo inteiro será invadido, veremos cada vez mais presente a inteligência artificial no nosso dia a dia. E a grande verdade é que aquele que não se adequar vai ficar de fora e vai morrer pobre. Essa que é a verdade. Então, hoje você vê várias pessoas sendo demitidas de seus trabalhos, sendo substituídas por inteligência artificial. E quem é que sobra? Fala a verdade. Quem é que sobra? É só o cara que é muito bom em alguma coisa. É só o cara que é muito top em alguma coisa. E é só aqueles que sabem programar e utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então, a tendência é que a inteligência artificial esteja em tudo. As pessoas vão brigar, as pessoas vão relutar, mas isso não vai voltar atrás. O pessoal pode chorar à vontade. Vão começar a pegar imagens e ressuscitar pessoas que fizeram muito sucesso no passado. Daqui a pouco vai ter filme novo com Elvis Presley gerado através de inteligência artificial. A gente não vai saber mais o que é a realidade, o que é mentira. E a grande verdade é que já faz tempo que estão utilizando inteligência artificial no cinema, inteligência artificial pra mascarar e pra fazer certas montagens nos filmes aí. Daí você fala assim, ah, mas esse filme aqui nem é um filme de ação. Esse filme aqui, eles nem usaram chroma key, mas já existem diversos filtros que utilizam pras pessoas ficarem aí menos feias, né? Pras pessoas ficarem mais de acordo com certos padrões, né? Poxa, eu aqui, eu Marcos, né? Cara, você tá vendo o tamanho do meu canal do YouTube? Você tá vendo quantas visualizações eu tenho aqui? Eu mesmo utilizo uma inteligência artificial. Eu vou desligar minha inteligência aqui, ó. Tudo bem que é um negócio bem simples, mas, olha só. Eu utilizo aqui uma inteligência artificial pra remover o ruído, né? Então você pode ver que agora, ó, essas espumas, elas começaram a aparecer diferente, ó. Apareceu já um buraquinho aqui. A minha camisa já ficou um pouco diferente, ela dá uma desamassada quando eu utilizo o filtro. A minha pele, ela fica mais próxima da realidade. Eu tenho a pele esburacada, meu nariz é todo cheio de cicatrizes e buracos por conta da catapora que eu tive, da minha pele. Enfim, vários problemas aí, né? A catapora que eu tive quando eu era criança, enfim. Daí quando você liga, eu vou ligar aqui, ó. Ó, já diminuiu um pouco. Tudo deu uma suavizada aqui. Então, assim, sem contar que tem vários outros, né? Ó, eu tenho aqui uma inteligência que ela serve pra ter um contato visual. Eu vou ligar ela aqui. Ó, eu não tô olhando pra câmera nesse momento, tô olhando pra baixo. Mas, agora parece que eu tô olhando pra câmera, mas eu não tô. Eu posso ler um texto aqui e vou até compartilhar com você, ó. Tá vendo? Contato visual, beta. Eu utilizo esse software aqui, o NVIDIA Broadcast. Ó, parece que eu tô olhando. Vou desligar. Ó, desliguei, meu olho foi pra baixo. Liguei, meu olho foi pra cima. Então, assim, eu que sou só uma pessoa que grava vídeos pra internet, né? Tudo bem que eu não... Deixa eu desligar essa internet. Dependendo do ângulo que você fica, fica meio macabro esse olho aqui, né? Olha só, eu não tô olhando toda hora pra câmera. É a inteligência que vira meu olho, ó. Pronto. Agora sou eu, tá? Agora sou eu de verdade, só com os filtros aí pra eu ficar com a pele mais agradável pra você. Porque você... Vou te contar um segredo sobre você. Você se atrai melhor por coisas mais bonitas, por coisas mais agradáveis. Então, aquilo que eu fizer pra me esforçar e parecer melhor pra você, você vai ficar mais contente com isso. Seu cérebro vai associar melhor, tá? Por isso que pessoas bonitas tendem a conseguir enganar mais, aplicar mais golpes, manipular melhor, né? Porque o cérebro, ele se agrada. E existem crenças antigas, inclusive desde os gregos, romanos, né? Tempos antigos, de que pessoas bonitas eram pessoas mais conectadas com a verdade. Inclusive com os deuses, né? Tem toda essa mística aí por trás, que na verdade tem fundo de realidade psicológico muito claro. Então, assim, a inteligência artificial está em tudo. Então, eu, Marcos, aqui, utilizo essas coisinhas bobas pra potencializar meus resultados, às vezes, em algumas questões em torno de YouTube e tudo mais. Eu não tenho... isso aqui é de graça, tá? Agora, imagina o que eles usam no cinema pras pessoas ficarem mais bonitas, mais expressivas, pro cabelo ficar melhor, pra roupa ficar melhor. Então, assim, são coisas inimagináveis que a gente nem sabe que tá lá. E a tendência é que vai chegar um momento que não vai mais ter esse negócio de ator, atriz, né? Vai ser só em teatro. Em TV e cinema só vai ter questão de direito de imagem, né? E ainda eles podem gerar pessoas que sejam parecidas com outras. Mas se você for ver, em questão de atores e atrizes no cinema, nós temos aí padrões de beleza que nós temos preferência. Então, sempre que você vê esses atores novamente aí, atuais, né? Você acaba vendo que esse ator, ele tem várias semelhanças com vários atores de 10, 20, 30, 40 anos atrás. E esses atores têm semelhanças com várias outras pessoas que foram famosas no passado, porque certos padrões de beleza são repetidos. Inclusive, existem essas teorias aí, mirabolantes, que talvez tenham fundo de verdade, que fala, inclusive, que certas pessoas de hoje são pessoas que já vieram a falecer de séculos passados. Mas aí já é uma outra história, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas você pega, por exemplo, Keanu Reeves do passado, né? Você encontra, você encontra, assim, várias coisas, né? Deixa eu colocar aqui em imagens. Só uma curiosidade aí pra você, né? Aqui, ó. Eles fizeram até uma linha do tempo. Keanu Reeves de 1530, 1875. Daí os mais atuais, né? Pra falar que são a mesma pessoa, enfim. Mas a tendência é que padrões de beleza e padrões estéticos sejam repetidos oriundos de inteligência artificial. E a inteligência artificial venha a dominar tudo. E até que vai chegar o momento que a própria inteligência artificial vai dominar aí o ser humano. Infelizmente. Através de chips, através de implementos, através de coisas inseridas na sociedade, na mídia. É um futuro bem triste o nosso, tá? Não vejo como muito positivo. É isso aí, pessoal. Até mais.